145 arranha e contrato de Erfpacht Aave. Para o Banjo de Sede, tem 150 para 160 que estão a iniciar o processo Aave. Um grupo arranha na reservação, aceita de duas fases, e um grupo arranha na pré-reservação. Então, um total, mais ou menos, algo mais que 300 pessoas, a primeira remarca para um documento dentro do processo. Se é o primeiro documento, ou se é o último documento. E se é o primeiro documento, o primeiro documento é possível, um, para a peticão que nós temos até o ano 2000, todos nós temos que cumprir agora aqui. Porque nós temos a peticão de anos 80 e a Aave, que a Aave também tem que cumprir agora, pois nós temos que fazer possível para toda a peticão que está pendente até o ano 2000, que está a cumprir agora, a Aave, que nós temos que fazer duas fases entre 2001 e 2005, e assim nós temos que fazer de um bloco de cinco anos. E a quantidade de pessoas, na verdade, está muito grande ainda, e para nós pôr o match mais fácil, quando isso é cumprir mais melhor com a demanda, e nós pôrmos com a condição de termos estrictas. Pois, eu tenho que cumprir dentro do período de termos estrictas, que é a condição de termos estrictas para nós. Se não, a peticão não segue o processo. E assim, a Aave é uma coisa que tem necessidade e possibilidade, com a minha marca, e se não está seguindo agora. Mas, depois que nós iniciamos agora aqui, com o processo, nós não temos visto a final ainda, com o longo período da toma. O ministro indicou que essa espera de três para quatro anos, e por cumprir com a quantidade que nós temos agora aqui, com o desfaz de seis, tem um período regular de um para dois anos, mas eu tenho que guardar para chegar na remota. Então, eu tenho que guardar para chegar na remota.